Sim, não é diferente, né? O Marcelo nos convidou, o Marcelo é um apoiador do Max, como nós ali, como o Tiago em Torichoré, o Leonardo Varias ali, São Joaquim, Getúlio em Araguaiana, e nós não poderíamos deixar de faltar aqui nessa festa tão bonita, a festa democrática, como você falou, e o Max é diferente, o Max é simplicidade, é humildade, a gente chegamos lá em Cuiabá, meio com medo, marinheta de primeira viagem, o Max ou não, vem pra cá, entra, já abriu a porta do gabinete, já nos está ajudando a administrar Pontal do Araguaia, um ano e oito meses, foi o mais votado em Pontal do Araguaia, e ele tinha vontade de retribuir isso com trabalho, e está tendo oportunidade de retribuir, porque nós estamos lá ajudando o presidente da Cama, alguns vereadores, a população de Pontal do Araguaia, o secretariado. O Max faz muito, faz muito por tesouro, faz muito aqui pro general, carriata linda aqui atrás, já vai começar, todos os prefeitos aí, os parceiros, amigos, próximos aqui, pra dar mais força ainda, pra que o Max possa vencer, vencer bem, Ronan. A gente fica muito feliz de estar aqui, em general carneiro, muitas obras, muitas ações aqui do deputado Max, e a gente só tem a agradecer e retribuir, parabenizar o Marcelo e a Ana Flávia por todo esse evento maravilhoso. Tchau.